E aí, galera, tudo bem? Olha, nesse vídeo aqui, uma continuação de como operar no Day Trade, a gente viu o perfil necessário, como definir nossas garantias, colocar um dinheiro lá para que a gente possa operar. A gente já viu o simulador no vídeo anterior, que é basicamente o Web Charts, apesar dele não ter um replay, mas é útil. Agora, a gente vai ver como solicitar a autorização para fazer isso. Aqui em cima, no canto direito do seu usuário, você vai em Plataformas. Em Plataformas é o último passo, tá? Para a gente... Último passo entre aspas, mas aqui é onde a gente consegue solicitar o nosso sistema, o nosso software, para que a gente possa efetivamente trabalhar de verdade com o Day Trade. Aqui em Plataformas, ele tem vários, tá? É... Atualmente, o gratuito, que eu indico, é o MetaTrader 5. Tem o MetaTrader 5 Simulator, tá? Para que você possa fazer a simulação, semelhante ao Web Charts. Óbvio que com recursos bem melhores. Ele custa R$10, tá? É... E dura um mês, esse simulador. É uma opção interessante para vocês. A gente não vai pegar o simulador, a gente vai ver em MetaTrader e vai colocar aqui a nossa assinatura eletrônica. Coloquei. Coloca, olha, salvar aqui. Engraçado, deixa eu ver. Você vai clicar aqui e vai clicar em Contratar, tá? Só que eu achei interessante o seguinte. Ele está como Ativar Inovação, né? Porque eu já havia solicitado anteriormente, tá, pessoal? Aí, depois que vocês clicarem em Contratar, vocês vão receber por e-mail maiores informações, como fazer o download, fazer a instalação, tá? Aí, a gente volta depois. Mas, basicamente, é isso. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.